Música Olha, ao meu lado está uma manézinha da ilha que mora há algum tempo em Florianópolis Quando você veio parar em São Paulo, de repente está aqui em Florianópolis trabalhando Trabalhando Mariana Polidório, que é sobrinha do nosso querido Polidório Júnior Meu tio querido A gente pode dizer que o Polidório é havaiano? Será que ele permite? Não sei, mas já falei De qualquer forma, você está trabalhando hoje com o Maida Eu com o Maida em São Paulo Na editora da Lounge, hoje podemos dizer assim, com a Lounge Gourmet E você voltou a Florianópolis trabalhando, que sensação é essa? Muito boa, sensação boa, porque eu venho com toda uma carga de profissionalismo E a gente vai trazer isso para cá, eu gosto muito De trazer esse profissionalismo para Florianópolis, eu acho muito bacana O Maida é um apaixonado por Santa Catarina Tem um produto que todos nós gostamos Fazemos parte da história da Lounge Santa Catarina hoje Está aqui dentro de todas as páginas Como é que você foi parar na revista, menina? Você estava em São Paulo perdida? Foi uma grande coincidência e uma junção de pessoas que querem chegar a um objetivo E estando aqui para mim em Florianópolis é muito gratificante Porque poder agregar para uma cidade que eu nasci, que é a minha terra natal Muito bom de trazer esse profissionalismo para cá, que é a revista Estou adorando A gente tem saudade de morar em Floripa, não? Sinto, sinto Mas a loucura de São Paulo já dominou? Dominou Gosto muito disso, desse ritmo muito acelerado Gosto muito, e que tem tudo a ver com a Lounge Então eu estou... é o meu ritmo Isso, então eu venho para cá para fazer eventos, para agregar para a cidade Para estar aqui, gostoso, adoro Mas São Paulo agora faz parte também O que tem de novidade da Lounge? Que é a Lounge, ela dominou Jureira Internacional nesse período do Interplay Onde a gente vai, a gente está encontrando a revista Vocês fizeram um Lounge muito bacana aqui dentro do próprio Campanário Essa é uma ideia pensada por vocês? Qual é o objetivo disso tudo? A Lounge a gente está se posicionando cada vez mais A revista está se estruturando muito E a gente está procurando parceiros como o Interplay Que são eventos grandes, eventos que trazem pessoas legais do Brasil inteiro Que é o público da revista Então a gente está buscando isso Pessoas bacanas, eventos bons, sérios, profissionais E que a gente consegue buscar, trazer para cá, para dentro Comunicação Então, é... Como diz o Mai do Lifestyle Lifestyle Que é o tema que está aí bem aflorado Música 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 Falamos de festa, falamos de muita bagunça Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mente e sobre o corpo Isso porque o Eric do Xambala tem um recado para você Música 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 Eu sou o Eric do Xambala Nós temos um spa aqui na Lagoa E agora está começando o inverno E o inverno é um ótimo tempo da gente olhar para dentro e começar a cuidar de nós nessa época Então a gente oferece vários tipos de massagens, terapias de equilíbrio e bem-estar Banhos e a meditação, que é um ótimo jeito da gente relaxar a mente e começar a olhar para dentro Eu quero convidar você para vir aqui tomar um chazinho com a gente E aproveitar nossos rituais de bem-estar Aqui no Xambala, na Lagoa da Conceição Música 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 E antes de encerrar o Bom Vivan, reforço o convite, hein Tem show da Ivete Sangalo Está aqui a Ivete desse lado na tela Está aqui a data A gente vai se encontrar agora em Júlio no Stage Music Park para mais um evento do Grupo UOL E ah, o furacão não é brincadeira e vai levantar poeira no Stage Music Park também em Júria Internacional Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivan Uma excelente semana Lembrando que todos os domingos a partir de agora aqui na Record News O Bom Vivan um pouco mais cedo, às nove e meia da noite Forte abraço, até lá Vox Volkswagen é na Vox E eviva Bertolini Sua casa, sua vida Apresentaram Bom Vivan, ano 7 Oferecimento Eristoff Vodka from the land of the wolf Aprecie com moderação Espacio Atual desde sempre Sacaro Simplesmente Exclusivo Midea Transforma sua vida Empório da Cozinha Werner Café Shopping Iguatemi Supermercados Imperatriz Até o preço é melhor Em época de Copa, a gente só pensa numa coisa Bola Por isso você está convocado para a promoção Ser Brasileiro é Show de Bola Do Super Imperatriz Compre um produto de cada uma destas marcas mais 15 reais e leve uma bola campeã para você fazer bonito nesta Copa Participe Com Imperatriz você bate um bolão A Eviva inspirou-se em você para criar ambientes aconchegantes e cheios de vida Conquiste o seu espaço e viva momentos de tranquilidade, conforto e muito estilo Afinal de contas, você merece Inspire-se e descubra um mundo de ideias para a sua casa Música 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 Lugue afatinante Quer ser bem visto? Música Música